E aí gente, beleza? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, não vai ser aquele formato de opinião, oh my god, edições, pão, pão, pão. Porém, o editor tenta deixar isso daqui o mais agradável possível. Seguinte, o QBR dos tempos pra cá se envolveu numa polêmica, né? Há quem diz aí que o cara roubou pessoinhas, fez pessoas passarem fome, tempo se passou, coisa aconteceu, o canal da Central foi hackeado e o do Detetive foi derrubado, foi excluído. E por que não o Luke BR não se pronunciar, né? Porque ele é ser o novo vilão da história. O cara, mano, meu Deus, é o Darth Vader da internet, o cara mais sinistro e obscuro do mundo. A gente vai ler tudo, tudo que ele postou, porque, mano, é vergonhoso, sabe? Parece ser uma criança de 5 anos de idade tentando ser o cara fodão, só que no final das contas só passa vergonha. Tudo começou aqui no dia 24 de agosto, se começou antes eu não sei, tá? Eu tô vendo por ordem aqui. E a gente clicando aqui, tem a postagem da Central falando, socorros, fomos saqueados, etc e tal. Roubaram todos os nossos e-mails, não conseguimos fazer nada pra recuperar a senha barra conta. E aí vem, vem o paladino da vingança. E comenta aqui, Se não perder agora, prepara sessões de strikes breves. Em vídeos envolvendo a mim, já seria mais de 3. Boa sorte. Meu Deus. É, aqui tem o pessoal falando, né? Tipo, porra, mano, quer pique e não sabe pedir. O que tu quer tá mole? Ui, que medinho. Aqui tem as thumbs que ele fazia, né? Que, né? Era zoada. Enfim, não acaba por aí. Aqui eu acho que o Peter Jordan falou o que aconteceu, ó, se liga. Aqui a Central falando, ah, aqui exclui ele, não sei o que. Outras postagens do Hulk e BR falando merda. Aí o Peter Jordan pega e fala, Quem é? Por que ele disse isso? Maior vacilo, torcendo por você, Lion, te ajudo no que puder. Tipo, dando um apoio, né, pra Central. Negócio massa. E por que não o Hulk e BR não comenta? Tá querendo de novo ser o The Boys, mano. Os The Boys do Twitter, mano. Vai vender seus cursos falsos que é melhor que ficar no Twitter. Verdade, né, Hulk e BR? O que você tá fazendo no Twitter, mano? Sério, velho. Aí, de novo, tem o pessoal falando, mano, vai se ferrar. Enfim, de novo, o cara passando vergonha. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas não acabou, tá? Como a Central foi hackeada, ela foi hackeada por um canal de UFC. E ó o Hulk e o BR fazendo piadocas aqui, ó. Em breve no canal do Lion, o melhor do UFC. Ah, que engraçado. Só que passando, assim, pro outro lado, Central do UFC era bom, mano. Era um bom nome. Aí, Central, você pode fazer um canal de UFC, mano. Quem sabe? Fazer uma piada, uma sátira com isso tudo, né? Mas é o Hulkinho piadas aqui, ó. O Hulkinho piadas, tá? Aqui, ó, mais piadinhas, ó. Hoje tem live de UFC, vou pegar minha pipoca. Já sabem onde... Ontem. Não sei falar mais. Já sabem onde assistir, né? Ha, ha, ha. Que engraçado. Ha, 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 ha. Aí tem mais post, mais ainda. O sucesso vem sempre acompanhado de invejosos. Se você não sofre com hate e inveja, você ainda não é bem sucedido de verdade. Ó, o Hulk e BR falou uma verdade aqui, porque realmente é isso, tá ligado? Se tu tem uma certa fama e tem hate, significa que tá dando certo. Então, aqui, Hulkinho, preciso, tá? Nunca concordei tanto com o Hulk e BR. Aí o cara comentou. Criminoso querendo pagar de foda, é mole. Única fama que você tem é de criminoso fudido. Tão fudido que dá até like no próprio tweet. Aí é triste. Dá like no próprio tweet é triste, tá? Quem disse que eu sou criminoso? Aliás, vocês são totalmente desalienados por canais que inventam ou criam fake pra ganhar visualizações. Faltou uma vírgula aí, tá, Hulk e BR? Até hoje não chegou nenhum processo em minha casa. Muito pelo contrário. Oh my god. Ele não é criminoso porque não chegou nada na casa dele. Meu Deus, e os vídeos do detetive? Meu Deus, será que era fakes? Ai, Hulk, conta a piada pra lá, mano. Vai se fuder. Aqui, ó. Quem é, tá? Aquele post lá do Peter Jordan. E aí o Hulk e BR passa de novo. Cuidado antes de comprar um curso desse cidadão. O rei do reclame aqui. Curso do rei nerd. Tem duas, tá ligado? Tem duas paradas, mano. Olha que legal. Olha que massa, velho. O rei do reclame aqui, mano. Aí sim, mano. Ô karma. O que é o karma? O que ele postou aqui? Eu não preciso dizer nada. Ah, aqueles posts. Ele pega e fala, ô karma. Não, a gente consegue ver aqui claramente que o Hulk, ele quer treta, tá ligado? Ele tá tentando puxar uma treta de algum jeito. Aí, talvez o dinheiro tá acabando. Ele quer ser falado de novo. E é isso que ele quer. Depois disso, o Hulk e BR postou. Detetive youtuber vai criar um novo canal inventando mentiras? Agora que teu canal caiu por mentiras, posso revelar sua identidade? E ele retweeta, o próprio tweet. O cara é 100% massa, velho. Alguma coisa aconteceu aqui? Não sei. Realmente não sei. Foi quando o canal do detetive caiu. Só pra vocês terem uma ideia. Que o canal do detetive... Nossa, é muito difícil falar do detetive. Que o canal do detetive caiu e agora ele tá fazendo piadocas. Se vocês não perceberam, ele tá tentando levar a situação como se fosse ele o vilão, tá ligado? Como se fosse ele que tivesse derrubado e hackeado o canal da central e tivesse derrubado o canal do detetive. Sendo que, mano, ele só tá no Twitter falando besteira, tá ligado? Parecendo uma criança de 15 anos. Aqui, ó, falando. O karma é uma maravilha. Um brinde ao karma. E tem uma foto que a gente nem sabe que é ele ou não, tá ligado? Date não sei o que. Parece uma mão de uma velha, mano. Parece um velho aqui, não parece ele, mano. Aqui foi quando a central postou. Ele postou mais coisas. O Hulk não para, tá ligado? Ele realmente não para. Queria aproveitar a ocasião e dizer ao HulkBR que, como sempre, eu digo. O karma é algo incrível. E tudo o que tu deseja pra mim, eu desejo o triplo plat. Nossa, eu não sei mais falar, mano. Tá complicado. Muita sorte e sucesso na sua vida, campeão. Tu merece. Exato, mano. Ele tanto tá falando do karma, tá comemorando, tá zoando. E se ele realmente acredita em karma, mano, vai vir. Vai vir na bundinha dele, mano. Prepara, Hulk. Se prepara, viado. O que ele falou aqui, mano? Meu Deus, tem muita coisa, velho. Aqui, aparentemente, começou uma treta infinita, mano. Deus, o cara tem um complexo de superioridade patético. Parece vilão de desenho animado infantil. Ninguém merece. Agora quer pagar de bonzão com mexer um com a pessoa errada. Realmente, deixaram a porta do Caps aberta aqui, viu? Aqui, ó. Aí tem o Hulk BR passando vergonha de novo, mano. Quando que recuperou o canal, a central aqui. Aqui o Hulk BR fala. Boa, campeão. Faz um passado com sucesso. Agora prepara pros strikes. Solta os meus vídeos. Seu amiguito detetivo já foi. Meu Deus, Hulk. Aprende a escrever, caralho. Aí aqui as postagens dele. Pá, pá, pá. Aqui ele ameaçando utopia. Parece que mais alguém perdeu o canal. Detetivo deletado com sucesso. Otopatos que dá pra falar mentiras na internet. Tem mais coisa aqui? Acho que não, né? Foi só isso que a central postou. Aí o Hulk BR pegou e falou. Tenho mesmo. Quero uns trocados. Meu Deus. Meu Deus. Ele tem... Que que é isso? Dois milhões de Ethereum? Ele tem dois milhões de Ethereum, chat. Acabou. Acabou pra mim e pra todo mundo. O Dyle até comenta aqui. Dinheiro nenhum compra caráter, amor, decência. Tudo coisa que você perdeu há muito tempo. Enfio dinheiro no C. Aí o Hulk BR pegou e falou. Até os próximos strikes e eu quero ver falar sim. Pra dar strike vai ter que rolar processos. Se rolar processos eu vou até o inferno pra te mandar de volta pro seu buraco de esgoto. Inclusive tô há anos esperando seus processos. Cadê eles? Enfio no C com seu dinheiro? Se for pra mim gastar até o último centavo pra ver sua cara. Eu vou. Se prepara. Você mexeu com a pessoa errada. De novo ele comenta essa frase de efeito, mano. Como se fosse... O cara pica, mano. Aí o Léo pegou e comentou. Eu mexi com um ladrãozinho barato que rouba da namorada, da sogra, de amigos e colegas do YouTube. Mexi com um fuleiro que roubava vídeos da gringa e fingi estar jogando. Mexi com um vagabundo. Não foi com a pessoa errada. Foi com a certa mesmo, seu lixo. Se pelas suas palavras se acha certo, tem muita coisa errada. Aí é o mesmo que me cham... Que? Mano, o Hulk BR é o cara mais burro do mundo. O cara não sabe escrever, mano. Me chamou de H e qualquer informação sobre mim solta e nem sabe a verdade. Estou aqui rindo com suas mentiras e cuidado ao andar na... Nossa, aqui... Aqui rolou... Aqui rolou ameaça. Cuidado ao andar na rua, canalzinho de opinião pequeno e falilililido. Depois de sofrer uma ameaça do Hulk BR, eu teria medo de andar na rua, mano. Imagina. Do nada ele... Tô de boacinha andando e ele aparece lá. É, pintado de verde lá. Sonic XZ. Só... Só que a espada do Minecraft pra cima de mim, mano. É uma ameaça séria isso daqui, tá? Cuidado ao andar na rua. Sua ameaça é patética. Ninguém tem medo de você. Ninguém tem respeito por você. Você é uma piada online. Um desgosto digital. Uma vergonha nacional. Vou continuar na rua andando sem medo. A ameaça é passiva e de processo. Trouxa. Me processa então. E sim, tome cuidado. Avisado. Ah, vai se ferrar, Hulk BR, mano. Olha o tanto que tem aqui, velho. O cara... Nossa, velho. Nossa. Até quando vai continuar fazendo essas merdas de clickbait pra ganhar nem 5 mil reais? E se acho grandão, só falo com pessoa acima de um milhão na conta. Não perco meu tempo com influencers podres. Ô, Hulk, se você não perde tempo, Hulk... Que caralhos você tá fazendo na internet? Aqui no Twitter? Não sei, mano. Parece... Parece que a sua riqueza de Eternos é mentirosa, hein? Parece, hein? Mano, a treta aqui é infinita. Vocês já perceberam, né? O Lion, ele tinha sido hackeado e o Hulk quis se pagar de engraçadão, de fodão. E só passou vergonha, tá ligado? Tá falando... Ai, já falho com pessoas de um milhão. E olha o tanto de posts aqui, mano. E pó que tá... E subindo mais tem mais, tá? Aqui ele retweet... Retweet... Aqui ele retweetando pessoas zoando, tá ligado? Aqui, obviamente, dá pra ver que é fake, é ironias, humor e piadas. Mito, não liga porque os outros dizem não. Internet é terra de invejoso. Quem te conhece sabe que tudo que conquistou foi com o próprio esforço. Ele retweetou porque ele achou que era verdade. Ele não consegue interpretar e nem ver que é uma ironia, tá ligado? Ai, mano... Aqui é mais postagem no Lion, papapá... E é o tio Gin se movendo na treta, ó. Se liga, mano. Mais treta, chat. Só tem treta do Hulk BR, mano. Se tu abaixa a cabeça pro Hulk BR e tem medo do seu canal ser derrubado, então muda o ramo e não seja canal de opinião. Se o cara tá no erro, bate de frente e foda-se. Não recua, hein? Não sei, tio Gin, parece um guerreiro, mano. O paladino da justiça aqui também, né, véi? O cara quer editar o que os canais fazem ou não. Mas, ok. Tá bom, Gui. O Hulk BR pegou e falou... Falou o canal de palavras mais ofensivas há quatro anos tentando pegar 100k. Parabéns. Tinha a ver, mano. Tem gente que fica mais de anos tentando não pegar e tá tudo bem, tá ligado? É tudo no tempo certo, sabe? Aí o Tchugin pega e fala... Sem casa, sem angue de ninguém. Sem tomar exposed de boas fazendo meu trampo xingando o otário na internet. Aí o Hulk BR pega e fala... Ok, daqui 50 anos comemora um milhão. Ah, Hulk BR, para de falar de dinheiro, mano. O cara fala tanto de dinheiro que não tem dinheiro, tá ligado? Vou comemorar com orgulho e de consciência tranquila sabendo que não fiz thumbnail pornográficas pra crianças. E que não tive que fugir pra Rússia pra não ser cobrado pela sogra. Aí, tomou? Tomou, Hulk? O Hulk foi jantado aqui, tá bom? Foi jantadinho. Porque, pra quem não sabe, a ex-namorada do Hulk BR deu um expose de que o Hulk BR roubou o dinheiro da mãe dela, tá ligado? Da ex-sogra, no caso. Doeu essa daqui, tá, Ginn? Daqui foi preciso, tá? Aí o Hulk BR pegou e respondeu... Quem fugiu de sogra? Moleque continua falando coisas que você não sabe que aí no Rio Grande do Sul é pequeno. De novo? O Hulk BR tá ameaçando, velho. Que porra é essa, velho? O cara do nada que era um criminoso virtual full, o caçador de recompensas, mano. Aí alguém pega e fala... KKKK, vai fazer o quê? Tu acha que vou ter medo de alguém que não consegue pronunciar a palavra problema? Aprende a falar direito. Vira a gente e depois vem meter a banca aqui, Hulkão. Porque ficar falando problema... Perdi a verdade, tá? No podcast lá que eu fiz com ele, o idiota que acreditou nele, ele realmente não conseguiu formular uma palavra. Não sinto medo de um cara assim. Hulk BR sentiu aqui, tá? O Hulk pegou a pica e meteu na cara, velho. Será que tem mais aí? Será que tem mais? É que tem mais humor e ironias. Oronias? Hulk BR não dá bola pra esse cara, não. Te assisto desde 2016 e que tu é um cara foda humilde. Inclusive, já vou te seguir aqui. É, não parece ser tão ironias. Parece ser um cara realmente inocente, mano. Aí tem aqui. Em breve estou preparando a minha volta com lives, doando dinheiros e conversando com vocês. Vou mostrar a eles como se faz conteúdo sem precisar inventar coisas pra derrubar os outros. Até. O Hulk, me doa aí então, mano. Se tu tem um trilhão de reais, mano, me doa aí. Mil reais. Mil reais já estaria feliz, tá? Aqui é mais gente... Mais gente ironizando. Aqui, ó. Assim que se faz. Mostra pra esses caras como se faz o conteúdo original. Aqui, ó. O cara mostrando mais dinheiros aqui. Ah, não. É o mesmo post. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bitcoin recebido. Meu Deus, mano. Muito dinheiro que o Hulk BR recebe mesmo, mano. Com dinheiros ele vai até o final do mundo, velho. Olha aqui. Mais dinheiros, velho. Boa noite pra quem está ganhando em um dia o que a central faz em um ano. Meu Deus, meu Deus. O Hulk BR está imparável. Meu Deus, velho. Estou com medo do Hulk BR. Depois ele pega e posta. Boa noite, classe média brasileira. Canais falidos e haters. E escravos do Twitter. Chega por hoje. E uma foto aqui, ó. De uma mulher. É isso, tá ligado? Parece uma criança, tá ligado? Tipo, ah, toma. Tenho dinheiro. Uou. Sendo que ninguém se importa pra ele. A mulher tá ali. Se for realmente a mulher com ele, tá ali por causa do dinheiro. Se ele tiver, tá ligado? Então ele só pegou da internet mesmo. Inclusive, será que tem essa foto aqui no Google Imagens? Porque se tiver vai ser engraçado, mano. Acho que é aqui. Puta, tem que salvar, mano. Eita, nós. Vazou. Vazou. Vazou aqui, ó. Minha receita estimada. 10 milhões. Eu nem inspeciono elementos. Vazou, vazou. Oh my God. Oh my God. O Hulk BR, você conversa comigo? Eu tenho 10 milhões aqui, ó. De receita estimada, tá? Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Tem que salvar essa imagem. Será que vai ter, mano? Ah, se tiver, velho. Que pena, velho. Não achamos nada, velho. Então pode ser que seja ele mesmo. Mas, mano, ela só tá aí por causa do dinheiro, tá bom? A mais pra cima aqui, ó. Tem aqui, ó. Um brinde ao karma de novo. Papá, papá. Mais compartilhamento. Papá, papá. Aqui, ó. Ele querendo se blindar. Falando, não sei o que. Aqui, ó. Se não tiver piscina na sua casa, me avisa. Sua menina vai gostar do meu duplé. Enfim. O ponto é. O Hulk Mer... O Hulk Mer... O Hulk BR tá maluco. De fato, ele jogou a toalha pra cima. Não se importa mais. Tá falando tudo que vem na telha. Tá falando que é milionário. Que vai dar processo. Que vai banir. Que papapá, papapá, papapá. Tá passando vergonha na internet. Eu não sei. Se ele realmente tiver esses bilhões aí. Esses milhões de Ethereum na conta. Por que ele tá no Twitter, tá ligado? Eu penso que... Realmente, de fato, o dinheiro traz uma certa felicidade. E pelo jeito, não. Eu não estaria no Twitter, sabe? Eu não estaria no Twitter me importando. Eu não estaria no Twitter xingando. Falando, zoando, fazendo piadas. Comemorando que canais se prejudicaram. Eu não sei. Por isso que eu acho que é uma mentira, sabe? O cara realmente tá querendo se pagar como se fosse um cara milionário. Ele pode até ser. Mas no fundo, é só uma pessoa que é triste com a vida. Talvez uma pessoa que é solitária. Porque, mano, ninguém vai querer alguém assim por perto, sabe? Tendo em vista todo o histórico de coisas que ele já fez. Como as Thumbnails, full mais 18 pra criança. Ele roubando vídeo de gringo. Supostamente roubando pessoas, canais. Eu realmente não sei. Me faz sim acreditar que o Hulk BR, ele é triste, tá ligado? Ele é insatisfeito, infeliz com a vida. E por isso, tem que se meter sempre em algum tipo de problema. Algum tipo de polêmica. Porque só assim o nome dele volta a ser falado. E assim ele ganha, de certa forma, algum tipo de dinheiro. Talvez com o Twitter não, tá ligado? Porque o Twitter não monetiza. E o canal do YouTube dele foi excluído. Sendo assim, só traz de volta o nome dele de volta à tona. Mas, mano, a real é que o Hulk BR não passa de uma piada, de uma vergonha. E esses tweets deixaram claro, tá ligado? Ele não se importa mais pra nada. Ele não se importa com nada. Se ele vier falar que vai mudar, que melhorar, que blá 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 blá, vai ser uma mentira. E no final das contas, o Hulk BR vai ser sempre uma piada e algo sujo pra internet. E, infelizmente, vai ser sempre assim. Ah! Caraca, velho. Parece que eu vi uma briga de uma criança de 5 anos com pessoas que tentam ser minimamente racionais, tá ligado? E aí eu tô bugado, mano. Eu tô... Tô em estado de, tipo, mano... O Hulk BR, que isso, tá ligado? Só cala a boca. E foi isso, mano. Pra quem tava por fora das tretas, por fora dos tweets, por fora de tudo. Assim como eu, foi isso que aconteceu, tá bom? Li com vocês, entendi com vocês. E eu quero que vocês tirem aí as conclusões de vocês. Porque a conclusão que eu tenho é que o cara não passa de uma criança mimada, talvez um milionário mimado, que no final do dia, ele deita na cama dele. E ao invés de deitar com a consciência limpa e tranquila, deita com a consciência pesada, frustrado, triste, sozinho. E que as pessoas ao redor dele, talvez só estejam por interesse ou pena. E aí